A Defensoria Pública voltou hoje em abrigos dos atingidos pela enchente em Porto Velho. A vistoria está relacionada principalmente com a frequência escolar das crianças desalojadas. No dia 25 de fevereiro, representantes da Defensoria Pública, Comissão dos Direitos Humanos da OAB e Ministério Público visitaram os principais abrigos para verificar se as necessidades básicas da população estavam sendo atendidas. Mas, algumas irregularidades foram constatadas, como a falta de segurança e transporte escolar. Na manhã desta terça-feira, o Núcleo de Ações Coletivas da Defensoria Estadual retornou aos abrigos e constatou que as crianças continuam sem ir à escola. Infelizmente, no que concerne ao transporte escolar, nós constatamos que não houve ainda regularização. As crianças não estão indo para a escola por falta de transporte. Sem ter o que fazer, muitas das crianças que estão no abrigo da paróquia São João Batista, em Porto Velho, inventam alguma atividade. A maioria está há três semanas sem frequentar as aulas. Então você não está indo para a escola? Não. Por quê? Porque tem gente morando lá na minha escola. Não, porque a avó não vem buscar e não tem como. Ro Wilson e seus seis filhos estão abrigados aqui. Ele está preocupado com a situação que pode ocasionar a perda do ano letivo das crianças. E elas estão perdendo aula e daqui a pouco começam as provas, né? Como é que elas vão acompanhar matérias se está faltando aula. Diante do que foi verificado na visita aos abrigos, o Núcleo de Ações Coletivas ficou responsável pela solução referente ao transporte escolar, que deve ser definido até a próxima quinta-feira. Nós vamos agora adotar as providências cabíveis, né? Uma vez que as reuniões e os contatos, os acordos, restaram em frutíferos. E aí E aí